A MAN Latinoamérica oferece uma linha completa de peças originais para os veículos Volkswagen e MAN, todas produzidas com alta tecnologia, proporcionando uma excelente relação custo-benefício para o seu veículo. Estas peças possuem garantia de 12 meses sem limite de quilometragem e só são encontradas na nossa rede de concessionários. Pensando em oferecer a melhor relação custo-benefício, também possuímos uma linha completa de peças remanufaturadas, que auxiliam na sustentabilidade do planeta. E para garantir a melhor distribuição destas peças à nossa rede de concessionárias, possuímos em Vinhedo, São Paulo, um centro de distribuição estrategicamente localizado, que foi recentemente ampliado para receber as peças do modelo TGX. Lembre-se, peças originais garantem a segurança do seu veículo, da sua carga e da sua vida.